Olá a todos da Bergo, meu nome é João Marco Bittencourt, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense e vou apresentar o trabalho desenvolvido com os alunos Rafael Souza, Erick Dias, Felipe Siqueira e Wesley Dias. Trabalho denominado Utilização de Fabricação Digital para Desenvolvimento de Recursos Pedagógicos para serem utilizados por famílias como crianças com serem cognitivas, que foi um projeto desenvolvido em uma parceria com a Prefeitura de Niterói e a Universidade Federal Fluminense para desenvolver projetos que favoreçam ou mediem de alguma forma a inclusão. Bom, então os processos pedagógicos com crianças com serem cognitivas requer estratégias profissionais específicas para que possam desenvolver capacidades cognitivas, motores e relacionais e muitas dessas estratégias dependem também de objetos que mediem essas estratégias pedagógicas. Esse trabalho visa então relatar o desenvolvimento de um produto que foi voltado para auxiliar uma atividade pedagógica com crianças com serem cognitivas, não só para ser utilizado dentro do escopo em instituições de reabilitação, mas que também possa ser utilizado pelas famílias no ambiente profissiliar como uma forma de complementar o trabalho desenvolvido dentro da instituição profissionais de neuropsicodagogia. O trabalho foi desenvolvido visando sua otimização para a fabricação digital, utilizando recursos de impressão 3D e corte a laser, de maneira a facilitar o acesso não só por instituições, mas também por famílias que desejam utilizar esse produto em suas residências. E esse projeto tem um antecedente, é uma adaptação de um produto anteriormente desenvolvido que atualmente está em uso dentro de uma instituição de reabilitação da cidade de Eterói. Em função do feedback dos profissionais e das famílias, ele foi adaptado para a utilização residencial. E esse projeto original pode ser consultado, ele foi apresentado na edição de 2019 da Beago, realizado em Curitiba. Então, o desenvolvimento do produto foi baseado na análise do trabalho de neuropsicodagogos dentro de uma instituição de reabilitação, em particular em um pacote de atividades como a de formação de palavras, em que são atividades focadas em estimular a criança a desenvolver o nexo entre signos e significante, tanto em atividades com ou sem letramento. Então, a profissional utiliza figuras e estimula a criança a escrever, né, aquela figura, então tipo uma figura de um animal que ela possa escrever, ou eventualmente propõe, usa a figura de um animal para poder fazer o barulho e para que a criança possa repetir. São algumas atividades que são realizadas na frente do espelho, né, e que de alguns deles visam estimular a criança a repetir sons e realizar gestos, ou eventualmente fazer atividades de letramento. O produto original, a gente pode ver na imagem aqui da esquerda, né, é uma torre que tem um espelho com uma placa metálica por trás que permite, né, uma série de figuras serem colocadas com mantadas, né, e aqui a gente vê uma criança, por exemplo, desenvolver um trabalho com a neuropsicopedagoga. No produto adaptado para uso familiar, né, a gente vê que o produto aqui à direita, num formato muito similar de um laptop, onde na parte onde teria o teclado, ou a tela, você tem ali uma superfície espelhada com filme plástico e uma placa metálica por trás, em que você pode colocar as figuras imantadas, as letras imantadas, e inclusive complementar essas atividades com o piloto de quadro e escrever no espelho. A parte de baixo do laptop tem uma cavidade que serve para você guardar as peças, as figuras e a canetinha que é utilizado, e o produto pode ser fechado e fica travado com um conjunto de emas para que o produto não se abra. O produto é compacto, pode facilmente ser colocado dentro de uma mochila, facilitando o seu transporte. O produto ainda está sendo otimizado para a aplicação digital, estamos testando o produto para poder afinar a solução. Em breve a gente pretende realizar testes com o produto final dentro da instituição e depois disponibilizar para famílias. Esperamos com esse trabalho oferecer uma solução para que as familiares possam fazer um trabalho de complementação domiciliar ao trabalho realizado em instituições de reabilitação. É um produto pensado para ser desenvolvido em fabricação digital visando facilitar o acesso e os testes estão em andamento e a gente espera em breve disponibilizar essas soluções para as famílias. Eu agradeço a todos pela atenção e me disponibilizo para tirar dúvidas em outros momentos. Até mais.